Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? O roco do trovão passando a mil por hora, eu sei que pressiona A inveja não retrovisou novamente, batendo de cara na lona E se Deus vai na frente, qualquer problema é ele que soluciona E já faz alguns dias que é inveja, cair velho na fruta Tirado de 157, só é uma coisa que eles estavam certo Se mostraram que toma de assalto me passa, tudo o seu conhecimento Investindo em alguns porcento, mas que gera um engajamento E já pode deixar avisado 20 e 24 nós contam o vento Vou comprar um CEP lá na Europa, vou lançar de dois escapamentos E quem não botou fé no meu cog vai vendo, vai vendo A tristeza quero esquecimento, já nem lembro daqueles momentos Vai vendo, os progressos são acontecendo Vai vendo, do 024 tudo acontecendo Toda tristeza e neurose tá no esquecimento Eu tô no progresso vivendo o melhor momento Apuro muda de adquiro conhecimento De Navon eu tô pela favela tocando a teneira Passei na viela cortando as esquinas Acelerando a pista no modo paulista Eu tô sem capacete, eu tô sem habilita É Deus que me guia e me livra de toda moda de que tá camuflada Atividade dobrada, inveja não arruma nada Tanqueira é pra dançar palada, venas fica jogar Só tem as cavalona O aroma é o Ferrari Black e elas enlouquecem Escapa as piranha A quadrilha que já tá formada Abençoa as mais gás escolhida a dedo Sem pafaca, perra que lorata Já vem no resumo quem vai dar pra ir ver Vai vendo, do 024 tudo acontecendo Toda tristeza e neurose tá no esquecimento Eu tô no progresso vivendo o melhor momento Por humildade adquiro conhecimento Quem tirou de coitado? Hoje eu tô bem pra frente no Face Se joga forte, play potente derruba Não só de que tirou de otário Visão ampliada, tudo acontecendo Deus é bom e não falha Hoje de nave lida Tipião no Anália Tem varas que quer me de uísque Deste lado Gelo de coco faz a brisa do maloqueiro Farol alto Esconde toda maldade do olhado Menor é que eu era folgado Desde moleque calado em quadro preto favelado É quando a gente vai contar um troco Deste lado Gelo de coco faz a brisa do maloqueiro Farol alto Esconde toda maldade do olhado Menor é que eu era folgado Vejo moleque calado em quadro preto favelado É quando a gente vai contar um troco Mas se eu pudesse dizer cada neurose que passa na mente Deus concede uma paz absurda resplandecente Olha como nós tá bem Dando tchau pra sua inveja Calando toda falácia Driblando esses comércios Diferente dos iguais Vai vindo Vai vindo Tô 024 024 Tudo acontecendo Toda tristeza e neurose tá no esquecimento Eu tô no progresso vivendo o melhor momento Por humildade adquiro conhecimento Por humildade adquiro conhecimento